Fala galera do EXP Resolve aí, beleza? De boa? Eu sou a professora Geis e eu trouxe mais uma questão de história pra gente responder juntinho, dessa vez uma questão lá de 2009, aquela edição que foi cancelada, tá? Aí eu tenho aqui um texto super tranquilo pra gente analisar juntos, vamos lá? O índio do Xingu, que ainda acredita em Tupã, assiste pela televisão a uma partida de futebol que acontece em Barcelona ou a um show de Rolling Stones na praia de Copacabana. Não obstante, não há que se iludir. O índio não vive na mesma realidade em que eu moro no do Harlem ou de Hong Kong, uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo moderno. Isso porque o homem é um ser cultural que se apoia nos valores da sua comunidade que de fato são os seus. Muito bem. Aí eu tenho aqui o comando da questão. Ao comparar essas diferentes sociedades em seu contexto histórico, verifica-se que quais são as sociedades? É o índio no Xingu? É o morador do Harlem? É o morador de Hong Kong? Essas pessoas, essas realidades, esses núcleos sociais. O que a gente verifica? O que a gente percebe? A. Pessoas de diferentes lugares, por fazerem uso de tecnologias de vanguarda, desfrutam da mesma realidade cultural. O próprio texto contradiz essa afirmação. Por quê? Porque o próprio texto diz que eles vivem em realidades culturais diferentes, distintas. É o que ele fala aqui. Uma vez que são distintas as relações dessas diferentes pessoas com a realidade do mundo. Então, não é a letra A. Na letra B, ele diz, o índio assiste ao futebol e ao show, mas não é capaz de entendê-los porque não pertence à sua cultura. Em nenhum momento do texto, essa visão de que o índio não entende aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, é abordada. Pelo contrário, é uma visão bem pejorativa do índio e é uma alternativa incorreta. Na letra C, eu tenho, a crença em Tupã revela um povo atrasado, enquanto os moradores do Harlem de Hong Kong, mais ricos, vivem de acordo com o presente. Outra ideia errônea, equivocada e cheia de um preconceito que algumas pessoas têm, é que a crença em Tupã é atrasada. O texto não traz isso e não traria. O Enem não abordaria a cultura indígena dessa forma, como uma crença atrasada. Então, é errada essa alternativa. E aqui na letra D, eu tenho, pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. Professora, esse item parece correto. Ele está? Está. Como é que eu entendo isso a partir do texto? Quando o texto diz que o índio no Xingu assiste a um show, assiste a uma partida de futebol, que está sendo realizada em Barcelona, e ele dá outros exemplos com as pessoas que moram nos Estados Unidos, lá no Harlem, as pessoas que moram em Hong Kong, quando ele dá esses exemplos, ele demonstra que as pessoas têm acesso às mesmas informações. O quê? Ao show e à partida de futebol. Então, elas, mesmo tendo culturas e valores diferentes, hoje em dia, o acesso à tecnologia traz essa possibilidade das pessoas que vivem de formas diferentes, que constituem culturas diferentes, podem ter acesso ao mesmo tipo de informação. Esse é o nosso gabarito. Pessoas com culturas, valores e relações diversas, diferentes, têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. Mas vamos concluir analisando essa letra E. Os moradores do Harlem de Hong Kong, devido à riqueza de sua história, têm uma visão mais aprimorada da realidade. O texto cita que essas pessoas vivem em realidades distintas, mas ele não diz em nenhum momento que a visão do índio é inferior à visão do morador do Harlem de Hong Kong. Em nenhum momento isso fica claro, evidente no texto. Não traz essa informação. Então, essa alternativa discorda do que o texto diz. Repito, a nossa questão, o nosso gabarito é a letra D. Pessoas com culturas, valores e relações diversas têm, hoje em dia, acesso às mesmas informações. É uma questão muito de interpretação do texto, né? Uma coisa que eu venho falando sempre. É o que o Enem espera que você tenha um mínimo de interpretação, de capacidade interpretativa. Se você consegue fazer isso, você constitui relações e acerta a questão. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto, hein? Me espera. Eu volto no próximo vídeo com uma nova questão para a gente resolver, tá? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.